Fala pessoal, aqui é o Eduardo do canal Social Up e hoje eu estou aqui para falar sobre loja de temas. Vocês devem se perguntar, poxa Eduardo, tanto na Tray quanto na loja integrada eu percebo que existe loja de tema, onde eu posso entrar e comprar um layout para minha loja, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu abri aqui para mostrar para vocês alguns temas, quero dizer para vocês que sim, vale a pena comprar tema, mas também vale a pena ter algo personalizado, certo? O que acontece? Eu aqui dentro da Tray, eu consigo pegar alguns temas de lojas, por exemplo essa aqui de joias, que eu passo o mouse e ele já me mostra mais ou menos como é que é o layout, essa de beleza, essa de peixe, então eu posso comprar qualquer um desses temas ou até mesmo utilizar os gratuitos que eles têm e instalar na minha loja. Eu tenho aqui loja de criança, farmácia, suplemento, eu tenho diversos temas, uns mais baratos, outros mais caros. Qual é essa diferença de valor? Geralmente recurso, tá pessoal? então eu vou entrar numa loja aqui que custa 500 reais e que ela não tem tanto recurso quanto uma, ou não foi instalada, não foi implementado no tema, tanto recurso quanto numa de 1.500 reais, tá? Eu vou abrir até uma aqui para vocês darem uma olhada, essa aqui da Tray, vou ver uma demonstração. Olha só, nesse tema aqui, e geralmente os temas eles já vem com esta cor, com essas com essas ideias de sequência de itens, tá? Ó, esse aqui tem toda uma questão de selecionar, ó, já peso, tamanho, seleção de variação aqui mesmo e adicionar sacola, tá? Então, o que que acontece? E qual é a diferença, então, Eduardo, de eu comprar um tema ou de eu montar do zero? É o trabalho que você vai ter de montar do zero, tá? E qual é a diferença, então, Eduardo, de eu acabar comprando um tema ou então fazer um layout personalizado? O que que acontece? Quando você compra esse layout aqui, grande parte dos layouts você consegue o que? Colocar o seu logo, colocar os seus banners, trocar a cor, por exemplo, a minha loja não é marrom, a minha é toda dourada, vem aqui e consegue trocar. Porém, você precisaria de uma ajuda se você quiser dar uma personalizada e tudo mais, tá? Além disso, existe uma outra questão que é o que? Se você comprar esse tema aqui e outras 100 lojas de joias também comprar esse tema, Então, todas as 100 lojas serão iguais. Então, você não vai ter um diferencial, tá? Então, o interessante é, ah, eu quero investir um pouco mais, Eduardo, eu quero montar uma coisa que seja a minha cara, do meu jeito. Então, tá, então, você entra em contato com a nossa agência e a gente monta um layout personalizado pra sua loja de acordo com as suas necessidades, tá? Mas tá, Eduardo, e qual é a diferença? Não tem diferença. Você, uma, você tem um layout totalmente personalizado e na outra você compra um layout pronto no qual já tá ali. É mais ou menos como se você fosse comprar uma camiseta ou se você fosse fazer a estampa, fosse escolher a imagem da camiseta. Seria mais ou menos essa analogia, tá? Então, aqui na loja de temas da Atrey, tem diversos temas que você pode utilizar, tá? Além disso, caso você tenha algum tema que você gostou, você comprou, mas tá com dificuldade de editar, também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te dar essa ajuda, tá? Basta entrar em contato pelo e-mail, contato arroba agência social web.com.br, ou então pelo nosso Whats, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também tem temas na loja integrada. Vocês sabem que quando vocês montam uma loja na loja integrada, vem com aquele tema padrão e aí todo mundo tenta lá fazer e mexer nas cores, nas coisas e às vezes não dá certo. Então, aqui tem alguns temas que vocês podem comprar, segue a mesma lógica do que eu falei. Aqui nos temas da loja integrada, sempre vem um manual de como fazer algumas instalações, algumas coisas. Você pode ver uma demonstração também. E digo o mesmo, tanto na loja de temas da Atrey quanto da loja integrada, todos os temas têm muita qualidade, foram muito bem feitos, tá? Eles foram de fato feitos para você vender, você conseguir vender mais. E caso você não consiga mexer em alguma coisa, ajustar alguma coisa, ah, olha só, vem esses banners aqui bonitos, porém eu não sei fazer banner bonito, não tenho como. Entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar, tá? Mas aí a gente consegue responder a dúvida de algumas pessoas que vêm nos perguntar, Eduardo, vale a pena comprar tema? Vale, vale sim. Tá? Então, tá respondido. Vocês já puderam ver alguns temas que a gente clicou aqui para mostrar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. E aguardo vocês nos próximos vídeos. E aguardo vocês nos próximos vídeos.